Música 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 um dia um dia um dia um dia no dia com a parlar para cá né terhado é um dia E aí, a gente não vai ter mais tempo. Você não vai ter mais tempo. Bem, o que é isso? Eu estou com a luz. Eu estou com a luz de luz. Eu estou com a luz do topo da luz. A luz do que... A luz do que... A luz do que... Você está com a luz. Passa o nome da Vazê-t-G fim. Affedersiniz. O que eu não sei pensar. A mim é o Vazê-t-Tú. O que eu não sei pensar. Garifia, é um alunos, é um alunos. Mas o que é que querido, então. O que eu não sei pensar. Ele é um alunos para não ser. Affedersiniz. 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 Obrigado. Por isso eu tenho que dizer que a mãe de vocês estão ali. Eu havia de fazer uma luta. Até eu vou te dar para a luta de passar por mim. Mas não é o meu nome. Eu tenho que ser um sonido para um dos dois dois dos advogados, pode ser um dos dois dois. Mas os dois dois, um seis para o seu sombra. mas também lembrando umlogo às melletas é que eu não deixei. Eu deixei de fazer isso para diminuir para o padrão do seu padrão. Eu vou tirar uma conta gravação de um padrão com um padrão ou um padrão com um padrão. Vou dar uma carta na tinta e eu mais de um padrão. Vou dar um padrão com um padrão com um padrão com um padrão. O que é isso? Em um 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 misturador, um 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 mesais aqui sophias de princk dê e uma maioriyade para piede abenôs um um pedaço no sp him Taço não. Taço em cima de isim não. Meus oublia em cima de isim não. Meus oublia em cima de isim não. Isim não. Janine e Simona. Simona e Janine. Choculho Boa da cidade. Kolay, kolay çıkmaz. Janine. Nota da ben sana um desafio verei. Bu desafio, senin için değil. Baba nedir. Selin ve Simon'un babası. Onu bul ve zarfı ona ver. Simona. Nota da ben sana bir zarf verecek. Bu zarf senin için değil. Ağabeyin için. Selin ve Janine'nin kardeşi. Onu bul ve zarfı ona ver. Bu zarflar alıcılarına teslim edildi. Size bir nefret verilecek. Sessizlik o zaman olsun olacak. İşte o zaman mezarda bir taş yerleştirebilir. Ve işte o zaman güneşte parla bir taşa isim kazanabilir. Bizi çileler çıkartmak için elinden bir el yaptı. böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim.